Então eu quero ver uma pequena demonstração aqui de... Taekwondo. Taekwondo. Vou mostrar alguns chutes pra vocês. Primeiro esse aqui lá no Ceará chama... Esse aqui é um arranca a orelha. Arranca a orelha. Um chute aqui. De novo, de outro ângulo. Agora, chute de cobertura. Eu vou levantar minha perna todinha até na cabeça dele. Pode ficar calmo. Eu também. Outro chute. E também no Taekwondo nós usamos a mão, mas é muito pouco. 20% nós damos chutes, mas a maioria dos golpes... É tudo de perna. É desferido com os pés. E olha a abertura de perna que a pessoa precisa ter. A abertura... Igual do Vandana. Olha. Que fantástico. Eu posso, eu faço, eu tenho uma abertura assim, mas eu não vou humilhar você. Ficava uma coisa desagradável. E o Antônio veio só pra apanhar. Ele veio aqui pra demonstração só pra... Não bedeutet. Então, eu tenho... O Antônio veio... Obrigado.